A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, estima que a safra deste ano deve colher quase 285 milhões de toneladas de grãos. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a safra de grãos 2021-2022. Ontem foi divulgada a quarta estimativa de safra pela Conab, que é a nossa Companhia Nacional de Abastecimento. E ela aponta um novo recorde. E para tratar desses números, nós então trouxemos uma arte elaborada pela nossa equipe de produção. Apenas para dar uma ideia do montante que estamos falando aqui. Então vejam só, a estimativa da Conab é que para 2021-2022 nós tenhamos uma nova safra recorde com alguma coisa em torno de 284,4 milhões de toneladas. Ou seja, já estamos saindo da crise hídrica que nós tivemos no ano passado, com resultado estimado em cerca de 12,5% superior. Ou seja, um aumento em torno de 32 milhões de toneladas em relação ao que foi obtido na safra 2020 e 2021. Isso foi obtido, em parte, pelo aumento da área plantada, que cresceu 4,5% em relação ao mesmo período anterior, 2020 e 2021, alcançando então cerca de 72 milhões de hectares. Dentro dos produtos, destaca-se, como sempre, a soja, que é o nosso carro-chefe hoje, com cerca de 140 milhões de toneladas de produção. Ou seja, quase a metade da produção total brasileira de grãos é responsável, né, vem da soja. E também um outro importante produto para nós é o milho, cuja safra total estimada deve ser alguma coisa, a primeira, a segunda e a terceira somadas, deve atingir alguma coisa em torno de 112,9 milhões de toneladas. Outros produtos que não tiveram um desempenho tão bom em 2020 e 2021, agora são com desempenho melhor ainda. É o caso, por exemplo, do algodão, do arroz, do feijão e também do trigo, todos eles com aumento em relação à safra anterior. Dessa forma, nós vamos ter uma safra excelente e isso é importante também, porque um aumento da safra, um aumento da produção de grãos contribui para a redução das pressões inflacionárias, o que será algo fundamental em 2022, uma vez que os alimentos também contribuíram para a inflação em 2021. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.